E aí, Felipe, agora de noite, 4 horas da manhã, os caras levando o caço rebocado. Até postei umas fotinha lá no, apaixonado por aviões. E aí, Felipe, agora de noite, 4 horas da manhã, os caras levando o caço rebocado. E aí, Felipe. E aí, Felipe. E aí, Felipe.